Eu toquei no showroom da Aquamatic do Brasil e eu quero conversar com você. Que tal diminuir o valor da sua conta de consumo de água? É isso mesmo. Economia, chegou a hora de você fazer de verdade e eu vou te mostrar. Esse daqui é o vaso que você tem na sua casa, né? Esse vaso, ele usa 10 litros de água. Eu tenho certeza que ele vive entupindo, ele quebra, ele pode inclusive causar acidentes. Esse outro vaso é o vaso que você precisa. Ele usa só 2 litros de água, ele nunca entope e ele nunca quebra. Agora me conta, qual vaso você prefere? Tem duas versões, tá? O modelo Carol tem a caixa acoplada R$ 829,90. Tá valendo a pena, hein? E tem o modelo Zeus também, que é com descarga de parede R$ 679,90. Gostou? Tenho certeza que sim. A venda na loja da fábrica que fica aqui na Avenida Alberto Ramos, número 253, na Vila Prudente. Ou nas lojas espalhadas pela capital e Grande São Paulo. Você pode ligar, o telefone é 210-2874 ou manda mensagem pro WhatsApp 941-460-377. Eles despacham pra todo o Brasil. Eu tô falando de Aquamatic do Brasil.